Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo aqui é um pouco diferente, que é sobre skincare, ou seja, produtos de cuidados com a pele. Eu fiz uma enquetezinha nos stories do Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir, porque eu tô sempre lá dando as caras, batendo um papo, mostrando minha vida, que é comum, mas vocês gostam de me ver. E lá eu perguntei se vocês tinham interesse em saber os produtos que eu uso, né, dar dicas de produtos de skincare. Porque assim, eu não sou a pessoa, eu não sou a rainha da skincare, eu tenho preguiça, sabe, mas eu tenho me disciplinado muito pra realmente ter uma rotina recentemente. Acho que já tem o quê? Dois meses que eu tô ali, sabe, realmente cuidando, porque a idade está chegando, os 30 estão chegando aí com eles as fundas e tudo mais. Então a gente quer evitar, né? Então enfim, e eu sou uma pessoa também, que eu já comentei aqui várias vezes no canal, eu sou meio mão de vaca. Então eu procuro produtos bons que não me custem um rim, né? Então eu vim aqui compartilhar as coisas que eu comprei, onde comprei, preço e tal. E estou compartilhando produtos que eu uso e que eu gosto. Eu tenho alguns produtos que ou ganhei na Ipsy Bag, ou ganhei da Influencer pra testar, ou eu comprei e não curti, que esses eu não vou mostrar, porque se eu não compraria de novo, eu não vou ficar aqui mostrando e fazendo marketing de graça de um produto que eu não gostei. Então assim, vou mostrar, fica aqui a dica pra quando vocês vierem viajar, vierem pra cá, ou se alguém tá vindo que você conhece, você quer pedir uns produtos, enfim. Tá aqui a dica, e eu vou deixar os preços na tela, porque eu não tenho preços de cabeça, só de alguns. Vamos começar por limpeza. Eu tenho dois produtos que eu gosto de limpeza, que um deles é a água micelar da Garnier. Eu acho que foi em torno de uns 8 dólares, não tenho certeza. Enfim, vou deixar os preços aqui. E eu comprei ela com a intenção de demaquilar, porque eu usava uma água demaquilante da L'Oreal no Brasil, que demaquilava muito bem. Porém essa aqui, pra demaquilar, eu não curto. Pra pele até ok, mas essa área dos olhos, pra demaquilar a área dos olhos é bem ruim. E não tô nem falando só de delineador e tal, a própria sombra mesmo, enfim. E eu não gosto muito de atrito nessa área, então parei de usar. Mas eu uso agora pra limpar minha pele quando eu acordo, sabe, com algodãozinho. E aí, pra isso, eu realmente acho bem eficiência, que você consegue ver no algodão que, né, funcionou. Então eu recomendo pra isso. Pra demaquilar agora, eu voltei a usar os lencinhos demaquilantes da Neutrogena, que pra mim são maravilhosos. E eu deixo no banho esse aqui, que inclusive tá acabando, tem que comprar outro. Também é da Neutrogena, que é o Hydra Boost. E eu curto, ele foi bem em conta. E ele dá uma limpeza legal, eu uso no banho, antes de esfoliar, então... Hidratante. Hidratante. Eu vou mostrar a marca, porque os que eu tenho aqui... Aliás, mentira, esse aqui eu gosto. Mas eu gosto muito da Olay. Eu comprei uma vez o creme vermelho deles, e aí eu ganhei da Influencer. A coleção Retinol 24. Esse aqui é pros olhos, mas eles me mandaram também o pro rosto. E daí eu comprei esse aqui, que eu particularmente não acho tão bom. Eu comprei sem pesquisar. Não façam isso. E ele não tem muitas coisas que eu quero agora, né? Que, tipo, coisas pra manter a pele jovem. Enfim, ele é realmente só água. E uns negócios aí que não fazem muita coisa. Então, esse aqui eu não recomendo se você tem a minha idade. Você tem uns 18 anos? Beleza. Mas, se não, eu recomendo o Retinol 24, que era muito bom. E o vermelho, que eu não sei o nome da linha, ele deixa a pele super aveludada. Gente, eu amo aquele creme. E, se eu não me engano, os cremes da Olay giram aí em torno de uns 15, 25 dólares. Então, não são muito caros comparado com outras marcas e tal. E você acha, tipo, no Walmart, você acha na Target. Então, é fácil. É de farmácia. E esse aqui pros olhos, recomendo também. Não sei o preço dele, vou deixar aqui na tela. Mas a Olay, no geral, é uma marca maravilhosa. É só você realmente achar o produto que tem o que você precisa. E eles têm uma ferramenta no site deles que você coloca seus problemas de pele, o que você quer e tal. E ele tinge com uma rotina de pele os produtos pra cada passo lá direitinho. Ainda no quesito hidratação, não é pro rosto, mas eu pensei em mencionar aqui. É pro corpo. Eu uso esse aqui, essa pelagem gigante, que é da Jurgens. Tem cheirinho de coco, é um creme hidratante. Eu adoro ele, é muito bom. Real, ele é muito bom. Hidrata legal o corpo. Eu não tenho pele muito seca, né? Eu esqueci de mencionar, detalhe. Mas a minha pele do rosto, no Brasil, ela era mista. E aqui, ela foi pra normal, com alguns pontos mais secos. Porque aqui, onde eu moro, em Washington, é muito seco. Mas, enfim, outro produto que eu tenho usado é o Brazilian Boom Boom Cream, da Sol de Janeiro. Não é uma marca brasileira, apesar do nome. E eu ganhei essa miniatura de brinde no meu aniversário da Sephora, mas eles vendem a versão maior também. Agora, indo pra outros cuidados com a pele. Eu não sou a louca das máscaras. Eu tenho uma de hidratação da Elfie, que é ok, mas que eu não compraria de novo. Quando acabava, jogava fora e acabou. Mas, essa aqui, eu vou comprar de novo. Porque, primeiro, foi barato. Segundo, eu comprei na Ross. Ou seja, foi mais barato ainda do que o preço normal. E ela faz... Ela dá um efeito bom o suficiente pra minha pele. Eu não tenho muitos problemas de pele. O meu maior problema são as olheiras. E alguns pontos de ressegamento. Mas, assim, nada muito... Muito crítico. E eu tô na vibe do, né? Do anti-aging. Ou seja, pra evitar rugas e etc. Mas, o problema hoje, eu só tenho mais a olheira. E alguns cravinhos no nariz. Então, assim... Pra mim, dá conta. Que é a máscara preta, né? Eu não sei como é que fala. Máscara de carvão no Brasil. Não sei. É aquela máscara, né? A Black Mask. Que você passa, seca e você puxa. E eu consigo ver, sabe? Que realmente puxou alguma coisa. Então, eu gosto muito dela. E ela deixa... Ela tem... Ela tem aloe vera? Não. Ela tem ácido e aloe veronico. E eu sinto. Eu consigo sentir o efeito macio, real. De uma grande diferença depois que eu tiro. E eu acho que eu paguei 5 dólares dela nela na broça. Então, foi um ótimo investimento. Esfoliante, eu testei alguns nesses anos que eu tô aqui. Ou eu comprei, ou veio na Influencer, ou veio na Ipsy Bag. Mas, um que veio na Ipsy Bag, uma miniatura, foi esse aqui. Que é o Nip Fab. E ele é, pra mim, o melhor esfoliante que eu já testei na minha vida. Ele não é muito agressivo, mas ele não é aquele que você mal sente. Você consegue sentir o atrito. E ele não é caro. Ele é 10 dólares, se não me falha a memória. Então, cara, eu não troco mais. Esse é o terceiro pote que eu tenho. E super em conta, super vale a pena. Então, cara, eu compraria. Se estiverem vindo pra cá, compra, porque ele é bom. E, por último, eu comecei a usar um serums também. Fiz uma pesquisada e tal. Pesquisei marcas, pesquisei preços. E eu decidi comprar esses aqui da Sarah V. Nem sei se eu tô dando pra focar. Ah, foco. Enfim, eu tenho esses dois. Uma com retinol, outra com ácido hialurônico. E eles foram bem baratos. Mas eles são bem bons. Eu senti muita diferença na minha pele. Os outros produtos eu já tava usando. E aí, de um mês, um mês pra cá, mais ou menos, eu comecei a usar eles. Então, deu pra ver, né? Que a diferença na minha pele, depois que eu comecei a usar eles. Então, eu recomendo. São baratinhos e são bons. E eles são um tamanho bom. Os outros que eu via, eles eram muito pequenininhos. E eles acabavam sendo mais caros. Mas esse aqui é basicamente o quê? Maior que a minha mão. Então, assim, sei lá. Eu curti. Recomendo. E duas ferramentinhas que eu quero recomendar aqui são essas aqui. Eu nunca usei a Fóreo. E, sendo bem sincera, eu não tenho coragem de pagar o preço da Fóreo. Então, a Elf tem uma versão parecida. E ela custa 20 dólares. Eu não sei se ela é melhor que a da Fóreo. Sugiro que vocês pesquisem comparações aí no Google. Mas, ela dá conta do recado. Porque, assim, eu não esfolio o meu rosto todo dia. Então, eu uso essa aqui pra limpar, enquanto nos dias que eu não esfolio. E, enfim. Tá dando o resultado que eu queria. E uma outra coisa é que, assim, salão de beleza aqui, no quesito estética, não é bom. Eu fazia minha sobrancelha. Eu fiz num lugar, não gostei. Daí, eu testei na Bob Brown, no estande da Bob Brown. Eu sempre tinha que pagar, tipo, uns 40 dólares. Eu tinha que chegar em casa e ainda finalizar. Ou seja, não. E aí, como eu fiz aqui no ano passado, eu comprei isso aqui. Pra poder manter. Eu não perdi minha sobrancelha. Então, pra manter ela num lugarzinho. Sem ter que ficar puxando e tal. E acabou que eu continuei usando. É como se fosse... Realmente, ela não puxa da raiz. Ela só realmente apara bem rente à pele. E me economiza 40 dólares a cada, sei lá, 15 dias, 3 semanas. Que era a frequência que eu fazia a sobrancelha. Então, ela foi 20 dólares na Target. Mas eu sei que na Ross, vira e mexe, eu vejo metade do preço. E a marca da minha é a Flawless Brows. Então, assim, recomendo. Sabe, se você tá cansado de pagar aí, a gente vai fazer a sobrancelha. Se você mora aqui, né? Que a gente sabe que serviço estético aqui não é tão bom e é caro. Então, enfim. Mas sinto muita falta da minha designer de sobrancelha do Brasil. Tô louca pra ir lá. Tô louca pra ir pro Brasil passar um dia no salão. Mas, enfim. É isso. Essas foram as minhas indicações. Eu vou deixar o nome de tudo aqui embaixo no box de informação pra vocês. E é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.